E aí, meus dauliciosos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem, graças a Deus, pra quem não me conhece, meu nome é Poliana Araújo, e você que tá chegando agora e gostaria de saber de onde é que eu sou, sou de cidade de Marabá, Pará, viu gente? Tô aqui para mais um vídeo hoje, né? Gostei um pequeno trecho do meu vídeo, do preparo dessa comida, lá na papia vizinho, e as pessoas pediram pra que eu trouxesse um vídeo dessa comida, então resolvi fazer aqui, ó, meu jantar. Hoje tem pouca comida, eu não tô com tanta fome igual das outras vezes, acordei agora pouco. Gente, arroz, feijão com toucinho dentro, ó, uma magavilha, macarrão com carne moída, banana, assaio de panela e cebola. Tem gente que fala assim, ah, por que que tu fala o que que tem no prato se as pessoas não são cegas? Mas tem gente que pensou que a minha cebola fosse um ovo cozido, né? Então não deu pra dizer o que que tinha no prato, não dá pra ver, geralmente não dá pra identificar o que tem no prato ou não. Então pra quem gosta de saber, por isso que eu digo. Quem gosta de saber também sobre a minha cunhada, gente, ela tá em Paraupebas, a minha cunha, tá? Que já fez várias comidas pra eu gravar vídeo aqui pra vocês, ela tá em Paraupebas com a minha sobrinha, que ganhou neném, teve que tirar neném com oito meses prematura, e a neném vai ter que ser encaminhada pra Belém. Então minha cunhada está lá, porque ela é quem vai acompanhar a neném até Belém. Porque minha sobrinha não pode ir, está de resguardo, e o esposo dela trabalha, viu, gente? Quem gosta de saber tá aí, a explicação. Mandar um beijo pra todos vocês, obrigada que estão chegando agora no canal. Muito obrigada pelo carinho, pelas mensagens lindíssimas que eu tenho recebido todos os dias. Valeu mesmo. Agora eu vou comer, que eu estou com fome. Bom apetite pra vocês. E essa comida aqui tá uma da Olhosa. Que é da Olhopo? Olá! Olá! Tá de bucho cheio aqui, gente. Já comeu de novo. Devei jantar. Falou que já vai embora, que o sono bateu. Eu não trouxe pra vocês, eu não mostrei pra vocês. Um presente que a Tia me deu em comemoração segunda-feira. Pelos meus 22k, né? 22k de inscrito. Ó! Ah, vou deixar pro final de vídeo, eu vou mostrar pra vocês. Topzera. Aí, só pra quem tá pegando o bonde andando, Cunha é a esposa do meu irmão, viu, gente? Eu morei dois meses e pouquinho lá na casa dele. Tá bom, ó. Hum! Desmantando. Eu não tenho farinha de pulba, viu? Em casa. Por isso que não tem aqui, vocês ficam perguntando cadê a farinha. Quando tem farinha, numa comida dessa aqui, eu taco farinha em cima na hora. É bom, né, Tia? A outra tá tão morta aqui, jogada em cima da cama, que não consegue nem falar. Tá bom, né, Tia? Olha o tamanho dessa fartura, dessa banana. O ser humano passa não sei quantos meses pra botar. Bota uma vergonha dessa. Tá bom, né, Tia? Tá bom, Tia, hein? Mas é bom desse tamanho, porque é daquelas grandonas que a senhora gosta, não gosta não. Nanica. Adoro. Elas são nanicas só no tamanho, só no nome, porque no tamanho médio 40 centímetros. Perguntaram, falaram pra mim que eu como muito sem beber água. Antes eu já bebi muita água, eu bebi um litro de água quando eu comia. No mínimo. Tem vídeo que eu bebo mais, tem vídeo que eu bebo menos. Hoje em dia eu diminui bastante esse negócio de beber água comendo. Só quando é refre. Mas água mesmo é raro. Só quando tô de ressaca, que eu vou gravar de ressaca. Nossa carne de irmã chã, lá. Hum. Ó. Olha. Babado. E esse macarrão tá bom, Tati? Tá. Essa carne molida. Ó. Obrigada. Eu acho que esse vídeo vai ficar curto. Vai ser curtinho ele, porque... Não tem muita comida, hein? Eu não amolo muito pra comer. Ó. Tem gente perguntando se eu tenho mãe, pai e vivo. Tem, gente. Minha mãe, meu pai, meu padrasto. Meus irmãos, graças a Deus. Tô todo mundo vivo, viu? Minha mãe mora no Amazonas. No Manaus. Meu pai mora aqui, pertinho de mim. Minha mãe. Matou. Tchau. 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 Obrigado, meu pai. O alimento está perfeito. Perfeito. Tchau. Comida molhadão. Nem deu sede, nem dá sede. Tia, o pessoal está perguntando quando é que o rapaz fez. Quando fizer 5 milhões de seguidores. Tchau. Olha aí. Quando fizer 5 milhões de seguidores, ela disse que vai aparecer num vídeo. Hoje teve um seguidor que mandou uma mensagem perguntando se a gente tinha redes sociais. É primata, é? Só tem gente que não gosta, né? Gente, ó. Esse vídeo vai ser postado em dois apps, né? Então... Isso aqui foi o presente que eu ganhei no meu app de 22 mil seguidores, tá? Tinha me deu esse perfume maravilhoso. Hã? Não? Eu não vou dizer, né? Da onde foi que veio. Não vou fazer propaganda não. Ó. Maravilhoso. Topzera. Cheirosíssimo esse perfume. Meu Deus do céu. Eu passei para ir ali no mercado. Eu fiquei sentindo o cheiro de mim mesmo o tempo todinho. E esse aqui. Perfumariar. Perfumariar. Não. Eu falei que queria fazer propaganda. Para o Instagram. Ó. Vê se não é chique, gente? Que coisa mais linda desse planeta. Andar o Lúcia. Pois é. Muito obrigado. Já agradeci já várias vezes. Muitíssimo obrigado. Amei meus presentes. E é isso. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Obrigado por ter me assistido até aqui. Não esquece de deixar o joinha. Se inscrever no canal. Compartilhar o vídeo. E ativar o sininho de notificação. Para receber conteúdo de primeira mão. Assim que eu postar aí no canal. Tá bom? Fiquem com Deus. Obrigada, gente. Demais pelo carinho de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.